É ele mesmo, Cafunga! Quero agradecer a todos aí, tá ligado? Pedi desculpa aí pra vocês aí que eu tomei uns goró, tá ligado família? Mas tranquilo, tava acreditando no sonho da música e deu, tá ligado família? Quero agradecer também ao DJ Ruivo, que era um sonho também estar gravando aqui com ele Um dos produtores aí melhor e pedir desculpa pra ele também Rasgou o dinheiro, né mano? Rasguei o dinheiro também da produção A produção vai voltar de novo, entendeu? Porque o pessoal gostou, pediu de novo? Então vamos cafungando a carequinha Mas por que tu rasgou o dinheiro, irmão? Tava nervoso Tava nervoso Mas tá ligado? Desculpa aí família, a todos aí, tá ligado? A DJ Ruivo, tá ligado? E agradecer a família também que tá gostando do vídeo, compartilhando Vamos compartilhar, tá ligado? Mas eu vou falar pra vocês, independente de tudo, eu sou bom pra caralho, entendeu? Não tem essa de mais ou menos O bagulho falou em três meses, já tá em três dias Então vamos abaixar esse nível aí, vamos colocar pra excelente no bagulho Excelente É o rendimento da providência, tá ligado? É capricho Manda o cafunga aí O que que você deu pra gravar essa música? Cafunga carequinha Bom, atenção MC Renan da providência O MC canta Ou não canta nada? O MC canta bem Ou ele não canta bem? O MC canta mal? Ou é o equipamento que tá com problema? Essa música Cafunga carequinha Ela vai pegar? Ou ela não vai pegar? Cafunga carequinha O MC, o cantor Ele foi pro estúdio Pra gravar essa música E aí começou uma grande briga Por causa dessa música Dentro do estúdio Ele contratou um DJ O DJ Ruivo Que é um dos mais conhecidos de São Paulo Pra produzir a música Só que eles se desentenderam O pessoal falando que ele cantava mal Que ele tava fora do tom Ó, o operador de áudio saiu ali e levantou E aí deu briga, deu confusão Eles quase saíram no tapa Eu quero que você assista a matéria E você dê a sua opinião É ele que canta mal ou é o equipamento? Ele volta pro tom ou ele não volta pro tom? A música vai pegar ou não vai? Chegou a hora da gente conferir essa história Aqui no Balanço Geral Cafunga carequinha, quero ver De um lado, o DJ e produtor O problema é que você tá gritando demais Você tá cantando desafinado E sem o fone, você não tá ouvindo a batida Do outro, o MC e cantor Eu tô bom Deve ser alguma coisa Eu tô aqui falando E uma discussão transmitida ao vivo pela internet Que viralizou nas redes sociais Então é a batida, é a batida É o microfone, o microfone Um dia inteiro no estúdio E nada de a gravação dá certo A discussão aconteceu em Santos, no litoral paulista O MC Renan da Providência Contratou o DJ Ruivo Um dos mais conhecidos da baixada Pra produzir e gravar sua música A Cafunga carequinha Eu já achava que ele tava tirando onda de mim Sendo que eu tava ali cantando Mas ele não tava, ele tava passando A visão de um produtor que tem qualidade Cafunga o que é que tu fala Cafunga carequinha Cafunga carequinha Deu uma loucura ali na hora e Explodiu que eu nem imaginava Até chorei em casa A música é boa, cara Mas só você fala, irmão Aí fica difícil nós trocar as ideias, parça Quando eu vi ele gritando, me tirando Falando, essa música tá ruim Eu me recuso Eu, DJ Ruivo, me recuso gravar essa música Essa música é um lixo Não deu outra O vídeo fez tanto sucesso Que Cafunga carequinha Tá na boca do povo E até de famoso DJ Ruivo que som é esse Que já virou, mano E ó Cafunga, Cafunga Cafunga carequinha Cafunga Cafunga carequinha Cafunga Cafunga carequinha A música é ruim, irmão Olha no meu olho A música é ruim A música é ruim A música é ruim E a nossa equipe veio até Santos Pra conversar com o DJ Ruivo E com o MC Renan da Providência E entender o que é que aconteceu naquele dia Pra mim foi a melhor, sabe Uma brincadeira de uma loucura Saiu uma coisa que era o que eu mais sonhava Era chegar a passar numa televisão A poder mostrar um pouco da qualidade Assim dos morros, assim, de favela Faz um pescozinho Que ela fica doidinha Vai Tá aqui desde as três da tarde Pra gravar uma voz Nenhum tem que ficou bom Cafunga carequinha Cafunga carequinha Eu prometo que você tá gritando demais Que você tá cantando desafinado E sem o fone E você não tá ouvindo a batida Tchau Eu tô com Capunga carequinha Capunga carequinha Vai no pescozinho Que ela fica doidinha Ele tá querendo Pegar minha amizinha Ela não tá bom Prefere me dar sorte Vai quando ele fica Ela não vai sair O DJ Ruivo Um dos personagens dessa história Já tá aqui comigo Nós estamos no estúdio de música Onde aconteceu toda essa discussão O Ruivo O que que aconteceu exatamente naquele dia Parece ser conervoso, hein A gente tava adiantando o processo de gravação com o MC Renan da Providência Até porque eu que assino as gravações, as produções Eu sou responsável por tudo A maioria dos... 95% dos trabalhos aqui Eu tô te dando uma instrução Como se comportar no estúdio profissional A concepção do MC quando tá do outro lado do aquário É diferente de quem tá aqui do fora Capunga carequinha Eu fui fazer o trabalho natural Como qualquer profissional Você tá assim em dinâmica Tá saindo da base Tá saindo o tempo Estourando tudo Mas tem que ser sincero com o tio Vou pegar teu dinheiro Na primeira conversa que eu tive com o MC Ele já começou a me dar umas respostas travessadas Gosta de dar aula de alguma coisa? Ele foi uma pessoa que tipo Parecia que tava meio perdida na situação Deu meio que... Já tinha tomado uma vez com a cerveja Não tanto assim, sabe? Aí acabou, não deu uma... Nessa brincadeira Pegou geral Foi pra lá, pra lá e pum, pum Esse aparelho aqui, ó É o aparelho agora É o microfone? Agora é o aparelho? Não sei porque eu cantei duas vezes aí A voz ficou esquisita A aparelho é o microfone Fiquei muito nervoso Ó, já tá no mínimo aqui, ó O ganho do confessor O confessor tá no mínimo, mesmo assim, ó Aumenta, aumenta Ele tá mexendo, ele tá mexendo Num determinado momento O MC fala que o problema era o microfone Tá achando que é o microfone, porque é impossível Tô cantando bem, a música tá boa também E tu tá falando que não tá boa Pô, a gente investiu uma grana pesada no estúdio Com os maiores equipamentos Pra chegar um cidadão que não canta nada Falando um monte de coisa Eu fiquei, fiquei mal, né Eu perguntando pra ele, ele não é o microfone Microfone, esse microfone é de alta qualidade Eu não, então você tá mexendo na minha voz Você tá mexendo na minha voz Fiquei bravo com ele, bravo Esse aparelho aqui, ó É o aparelho, agora é o microfone, agora é o aparelho Não sei, porque eu cantei duas vezes aí A voz ficou esquiva, o aparelho, é o microfone Eu devolvo o dinheiro Eu devolvo o dinheiro Eu cheguei de ouvir o dinheiro Ele falou pra mim, dinheiro não é problema Eu falei, dinheiro não é problema, pra gente também não é Pega o dinheiro aí, pega o dinheiro aí Devolvo o dinheiro, pega o dinheiro Rasguei duas notas de 100 Mas, assim, aquele momento foi sem cabeça, sabe? Eu não sabia onde ia dar o resultado, né? Falou que em três meses vai ficar famoso Três meses Três meses, eu acho que a ideia é muita A gente dá muito tempo Viaja, viaja, viaja A gente parou a transmissão por volta das oito da noite E ele saiu daqui três da manhã pra gravar a música E discutiu com o empresário Rasgou o dinheiro Falou que ele não queria o dinheiro de volta Ele, nem que você gravar com o Dr. Dre Quando ele falou isso pra mim Eu falei, como assim, Dr. Dre? Nem serei que é Dr. Dre De onde é que veio o Cafunga Carequinha? De onde é que você tirou esse refrão? Cafunga Carequinha Cafunga Carequinha Lá você vinha nos almoços, né? Que eu era o garçom, você via as pessoas E tinha um cara que era meio careca, né? Que ficava no baile Ele ia lá no bar, aí sempre chegava lá na mulherzinha Ficava no pescocinho dela Aí ele, caca, 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 cacacando o bico Trabalhando, né? Aí começou Ele tá querendo pegar minha vizinha Ela não dá mole, prefere ficar sozinha Mas quando ele fisca, ela dá uma zizadinha Então diz, se não, pega ela, carequinha E a música saiu? Ah, teve que sair, né? Você veio gravar aqui, qual que é a minha missão, parça? Fazer o teu negócio ficar bom Foi uma batalha difícil, mas graças a Deus o final foi melhor do que a gente esperava Bombou geral Bombou e bombou tanto, gente Que ele acabou de assinar contrato com uma grande gravadora, é isso, né? É, assinei contrato com a Universal Music Vamos fechar então, ouvindo esse sucesso, que eu não tenho dúvida, vai contagiar o Brasil? Vai contagiar, lançamento 2016 Cafunga carequinha, cafunga carequinha Vai no pescoço e ela fica doida A música é boa Pode ser ruim Cafunga carequinha, gostaram da música? Achei legal Cafunga carequinha Vai Cafunga carequinha Cafunga O dono da gravadora tem razão, esse cara não canta nada, viu? Não Vai louco Providencia, vai providenciar outra coisa, porque você não canta nada, cara Olha, se é jogada de marketing, eu não sei, mas aqui deu certo, deu, que essa cafunga carequinha fica na cabeça Eu acho que o lombo tem que cafungar Cafunga na concorrência, vai Cafunga nada, filho Vamos lá, deixa eu dar um recadinho pra você agora, deixa eu chegar aqui, calma, calma, vou dar um recadinho agora